Nós estamos aqui no Hospital Materno Infantil de Marabá, onde mais uma denúncia foi registrada aqui de uma possível imperícia durante um parto realizado nessa maternidade. Um bebê teve o braço fraturado no momento do parto e agora o Ministério Público quer saber o que exatamente aconteceu. O incidente se registrou ainda em 29 de março, mas o inquérito foi arquivado na Polícia Civil. Só que agora o Ministério Público reabriu o caso, porque segundo a promotora Lorena Miranda, titular da segunda promotoria criminal, existe muita coisa a ser esclarecida. O bebê ao nascer, ele sofreu uma lesão no braço, isso foi constatado pela pediatra que o atendeu, inclusive que foi ouvida durante o inquérito. E a delegada sugeriu o arquivamento, no entanto nós entendemos que existem ainda algumas diligências importantes a serem realizadas. Inclusive perícias, perícias complementares, ajuntadas de todo o pré-natal dessa mãe, onde se comprova que o bebê era saudável. A família por enquanto prefere ficar longe da mídia, mas o MP já sabe quais passos precisam ser dados para responsabilizar quem deve ser responsabilizado, se for o caso. Como se deu o parto, a análise do prontuário desse parto, a oitiva dos enfermeiros que fizeram parte desse momento, que foi o momento em que aconteceu, segundo a pediatra que atendeu o bem, que aconteceu a lesão. Tudo isso para que a gente consiga perceber se de fato está caracterizada a culpa, ou seja, a imperícia médica. Lorena Miranda afirma que o Ministério Público está atento também a outras situações que vêm ocorrendo no HMI. Temos perceber já um alto índice de demandas relacionadas ao hospital municipal, demandas que são homicídios culposos, lesões culposas, atendimentos, em que nós temos relatos de violência obstétrica. Então, semana passada nós tivemos uma reunião com a diretoria do hospital municipal, que nós vamos investigar, nós queremos perceber quais são as falhas que têm ocorrido dentro do hospital municipal, que têm levado a essa sucessão de casos que nós temos na promotoria. Chama atenção o fato de que, apesar dessa e de outras denúncias que envolveram até mortes no HMI, a Prefeitura renovou o contrato da empresa responsável pela administração dos médicos do hospital por mais um ano. O contrato anterior era de R$ 8,7 milhões e o novo contrato é de R$ 13,2 milhões, um aumento de 51%. Procurada, a Prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto.